Então só pra recapitular o que aconteceu aqui na ultima live que a gente fez, nós matamos os 30 exércitos que tinha aqui no velho mundo, agora só falta a gente caçar os que sobreviveram em Nagarond e os que conseguiram entrar aqui em Norska vindo de Nagarond, já que o império não conseguiu segurar o caos aqui, porque tá quase sem exército aqui também, mas teríamos que fazer uma boa viagem agora e ir até Norska, basicamente. E pra variar o FPS da minha live está uma merda, por que? Acho que eu sei por que, né? O FPS está extremamente baixo, meu Deus do céu. Só pra começar de novo, na ultima live que a gente fez aqui, a gente destruiu os 30 exércitos do caos que estavam no velho mundo, e agora a gente vai ter que fazer uma marcha com todo mundo até Nagarond pra gente terminar de matar os exércitos que estão lá. Se a gente for pelo mar, vai ser muito ruim, por que a gente vai tomar atrição em todos os lugares, então vamos por aqui. Ai, eu vou me mover. Minha angéria, uma vez que se desce. A gente vai sair daqui. Senhor do clã Borlind. Vamos começar. A gente vai colonizar aqui pra mim, né? Pode melhorar aqui, coloca o negócio de dar crescimento. É, do Cyberpunk eu só vi uns memes, mano. Só vi uns memes do Cyberpunk aparecendo no Recomendado no meu YouTube, porque meme está autorizado. ''Ai, lad, o que posso fazer?'' ''Ai, lad, o que posso fazer?'' As ruas estão prontas! A gente vai entrar aqui em cima, né? Acho que José vai entrar de férias neste momento. Vem comigo, se você puder. Para a sabedoria da vida. Para a sabedoria da vida. Para a sabedoria da vida. Não, acho que não é o Colec, não. Era o Scaric mesmo. Não, não! Escreve um ruínio neles! Vamos lá. Vem com a sabedoria. Um peito. Um peito. Esse cara aqui, se eu não estou enganado, ele tem bastante coisa no exército. Vou ficar repondo esse exército aqui. Porque ele já bateu em muitos exércitos de Norsk e deu para segurar aí um dos avanços dos caras, né? Tá, no próximo turno eu vou construir mais um item do de 300. Se bem que eu estava construindo um negócio para o Al-Qaeda, né? Estava vendo que eu ia construir para ele. Para o Al-Qaeda desse exército aqui. Eu estou pensando em fazer o set... Veterano, talvez. Defesa contra investida. Ah, na real era o... Cadê, cadê, cadê? Era um que dava resistência a caos. Resistência global a enfrentar o caos. Acho que era um azul, né? Aqui, ó. Pedra protetora do ferrochefe. Essência global mais 15% ao lutar contra guerreiros do caos, Norsk e uma esfera, provavelmente. Assim como a pedra do juramento, a pedra protetora é uma rocha gloriosa e respeitável. Essa aqui recebeu runas de defesa. Então, por favor, proteja o nosso Al-Qaeda. Será uma longa viagem até Nagarondi, meus amigos. Seria muito sacanagem se a gente começasse a ir para Nagarondi e nascesse mais exército atrás da gente, né? Só um pouquinho. Tadinho. O Gol até que tadinho. Apareceu tão longe, não vai conseguir fazer nada nessa... Nessa aparição dele. Até lá, o Arkham entra em férias? Bem provável, viu? Mas ele tá indo pra Norsk ali. Viu que não deu certo atacado desse lado aqui e agora tá vindo pelo outro. A gente tá indo atrás dos exércitos que faltam em Nagarondi. Os do velho mundo já foram destruídos todos. Agora o problema é os que estão vindo de Nagarondi. Mas tá quase. O Império não desiste de pegar a cidade ali, meu amigo. O Império limpou mais um stack deles, muito bem. É, eu acho que o Império mata tudo antes de chegar lá. Porque ele tá mandando um monte de stack pra lá. Mas vamos ver, né? Mas como ele tá indo pra Nagarondi e não pra Norsk, vai sobrar os exércitos que tem Norsk pra gente. O Malekith tá jogando igual ao Caos ali, deixando todos os exércitos juntos. Nossa, a Tileia pegou o cemitério de Galeães. Muito bom. Vamos ver a Bretonha. A Bretonha também tá bem agressiva no Caos. Tá indo pra Nagarondi e continua pegando terras do Malekith. Guerrilhos do Caos, vamo lá. Aí, tá vindo o Arkyo em Norsk. O exército muito pior do que ele tava quando a gente bateu nele. Pois é, os avos da floresta não vão conquistar as outras florestas. Eles continuam parados. É bem triste isso. Eles não usam nem aquele teleporte deles, velho. Só o jogador que sabe usar. E aí, tá vindo. Mayuro, your majesty, Katarin. Bid you welcome to Kislev. Será que o Império Bretonha ganha deles lá em Nagarondi? Difícil, mas pelo tanto de exércitos que eles mandam, não é impossível. Aqui pode acelerar agora porque tá todo mundo mega longe dessas facções aqui. A facção de Nurgle tá perdendo muita força, velho. Aparentemente os homens lagartos tão conseguindo retomar territórios aqui. Aliás de defesa? Você já é aliado do Império da Bretonha, né? Você vai colocar mais três canhões e trocar os guerreiros pros escolhidos e ele também será isso razoável. Ele não vai trocar. Quando o exército do Caos tá full, ele não troca as unidades, velho. Agora, se você tirar uma unidade completa, aí ele recruta uma melhor. Aqui, pode pegar um desse, pode pegar... um desse... duas tavernas... e... um desse aqui, sei lá. Deu um Grimm. Ok... aqui... o Arca tá meio longe ainda. Vem pra cá. Vem pra cá. Aparece esse exército boss e consegui bater no Arkham, velho. Já matou o Arkham? Já matei todos os exércitos aqui do velho mundo. Agora falta tudo do novo que tá vindo ali de Nagarond. Vamos falar sobre isso. Depois de nove mortais. Beleza, zoom. Mexa nossos patrulheiros pra lá, né? afinal. Pode colocar isso daqui... Nosfero ou Rúnico continua aí passeando até... os locais que precisamos ir. Para você eu mandaria para lá se não tivesse o exército do caos aqui colado, porque esse ali vai ser difícil de você bater. Mas se a gente ficar esperando eles aqui com certeza a gente consegue matar ele sozinho. Próximo turno eu não consigo fazer mais uma parte do set ali. Esse modelo do Al-Qaeda é tão legal, tinha que ter um jeito de você recrutar um modelo dele do engenheiro também, do patrulheiro, como senhor de exército. Estou na luta para tentar achar alguém que saiba fazer isso aqui, eu não sei. Corro comercial, pode ser. Eu vou ter as suas palavras. Acho que o Império é acelerado mesmo. Aliança Militar, Anões Krakadraki. Eu acho que não dá para confederar os Anões Krakadraki, felizmente. quando eles estão com esse mod ativo. E na Garon a gente tem 4 full stacks ao todo, 2 no topo de Norska. Deve ter tudo o que sobrou. Filho do meu herói ali. O Inquebrável está indo pelo topo de Norska, que é o caminho que o Hungrim está fazendo. Eu tenho 2 exércitos vindo pelo meio. Inicabrável. Você sabe o Delta? Oi, meu Deus! Um monte de opção de comércio Que a gente tinha perdido antes Conquista de Vachinar Atacou a cidade dos Northcans Ali e restaurou a facção Que ficava lá O geramento dos matadores Aqueles que fizeram o geramento dos matadores Devem procurar o próprio fim no combate Para redimir uma vergonha passada Ataque e defesa corpo a corpo Mais 5 Beleza Na real coloca Aqui Yes Cadê, cadê, cadê Beleza Agora Qual que é a arma do ferro-chefe Aqui Martão do ferro-chefe Da vigor perfeito Enquanto a liderança estiver alta Tá bom Ao lutar com esse magnífico martelo O ferro-chefe inflama todos os DAW Para a guerra Eu sei que esse é um set de ferro-rúnico Mas estou fazendo palcaíde Porque Ajuda ele a tankar mais Agora ferrou, né Porque se eu queria atacar aqui Vai ter que brigar com esse exército De full escolhidos aqui E aí não dá Aparentemente o Arcan está querendo Vim pegar essa cidade aqui também Igual o passaralho fez E tomou um pau Então vamos Voltar para defender Pode colocar aqui Ainda está voltando ao normal Já que Nossos comércios estão retornando também Tem um pato no Stream Raiders Ué O hongris vai mexer Você vai ficar de guarda aí Eu posso voltar todos os exércitos Vim pegar Tirion está muito a mimir, eu não vi um exército saindo de Lotrin para atacar o Tirion ou atacar o Khaos? O cara não está fazendo nada lá Itza foi destruída pelo Luthor Harkon, caralho Sinistro Não, ele deve estar com muito exército, ele só não vem ajudar mesmo, ele não quer Ficar de olho na Bretonha Eu sou o Khaos Não precisa acelerar O cara me pagou 7 mil para voltar ao comércio Ficar de olho aqui porque a Bretonha quer a linha de defesa de Nagarond contra o Khaos Pelo menos eles perderam mais um stack para o Império, a força está caindo É, era em grande nem eu consegui bater nele só com um piqueiro, com certeza A pena que não vai dar para emboscar igual eu fiz com o passaralho, mas tudo bem Inclusive o passaralho voltou aqui O observador eterno, a galinha gigante, como você preferir chamar ele Eu sou o Iron Fist Eu sou o Iron Fist Mas a conquista de Bastinar está com um... Não, calma ai, calma ai, é sério isso? Não, 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 não é possível Esse aqui é a conquista de Bastinar também, não é? Olha esse exército Aí tem outro aqui Que é a conquista de Bastinar também Tem outro aqui E tem outro aqui O que? Estou seguro que seu mensagem mais interessante Foda-se, chamei todo mundo para a guerra Ah, essa porra de conquista de Bastinar ai, sai fora Ela teria que entrar em marcha aqui para a gente conseguir ajudar na defesa Então, o que? O que eu sinto? O que? O que? O que? Eu estou indo Chegando ai Chegando ai Eu sou o Esquerdo Inquebrável Eu sou o Esquerdo Inquebrável Eu sou o Esquerdo Inquebrável Reagte Esse aqui acho que eu vou mandar por baixo de Norsk Aí eu vou ter dois pelo meio, um por cima e um por baixo Seja lá pra onde o Arkham decidir depois se ele pegar aquela cidade ali A gente segura ele Tchowar Tchowar Move Tchowar Tchowar Tá, já meti todo mundo Não tenho negócio pra fazer mais uma parte do set então Passemos Tchowar 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 Vou tentar desacelerar aqui no Tchowar Só pra ver se ele tá fazendo alguma coisa SP que eu não tenho a lência militar Não vou conseguir ver o território deles Então esquece Então esquece Império Como é que estamos aí Império Como é que estamos aí Império Declarei ganhando essa conquista de Vachinar aí pra você matar os exércitos que estão aí Pelo amor Esses caras aí com esse exército de horda full elite aí do dia pra noite não dá né Ficar circulando É O pior dessas Dessas facções de horda se você não tirar isso por mod Eu tiro pelo menos É que essa conquista de Vachinar se ela pega um povoado No turno seguinte ela tem uma guarnição de 20 unidades Tudo de elite Escolhido Mesma coisa do exército dela É tipo no turno seguinte automaticamente 20 stacks de unidades defendendo povoada É ridículo Aí se matou Marcos Esse Marcos aqui pelo amor tá difícil velho Vergonha da profissão E os anões foram atacar o Thor Harkon aparentemente É Não faz sentido nenhum mano Assim homem esfera sai do nada Beleza eles estão saindo da floresta pode falar Orcs saindo do nada beleza eles estão escondidos também Tudo bem Agora esses cara do nada parece com um exército full elite Foda-se velho E a força do caos vai descendo cada vez mais Vem Arkon vem Vamo lá Vamo lá Defendedor escolhido eterno de novo Tentar né Porque esse exército aqui não é o melhor do mundo Mas o dele também não tá a melhor coisa do mundo Então vamo lá Ok Temos bastante catapulto aqui pra incomodar nossos amiguinhos Deixar elas bem compactados Deixar elas bem compactadas aqui pra Maximizar o dano Aí a gente coloca esses barbalongas da guarnição aqui na frente Aqui Os nossos barbalongas do exército aqui 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 Esse bando de arqueiro que a gente tem Cliquei fora da minha tela só muito bom Aqui O famoso bloquinho né velho Tá vocês podem ficar aqui Podem ficar aqui Eles estão cheios de cavalaria Eu não to afim de me matar lá na frente O Arkon tem imagem em área obviamente né Vai ser preocupante nesse ponto Mas tranquilo Os matadores eu vou deixar aqui atrás E quando a chance aparecer vocês vão sair correndo loucamente pra cima das forças deles E vocês podem ficar aqui Todos vocês Modo guarda já tá ativo Não tem escaramuço Vocês também modo guarda E é isso ai Que eu vou deixar aqui Olha a pedra Jogo mais na gente Jogo mais na gente Olha a pedra Olha o maldito Você não ta atirando na carruagem né velho Você não ta atirando na carruagem né velho Aí você quer me fuder Ah tem o canto dos infernos Olha o canto dos infernos Olha o canto dos infernos Então atira lá né Tiremos para o objetivo! Prontos para estragar! É uma ressurreição! Entendeu, Lord? Ah não! Químicos! Slayers! Para o Highting! Para os Ancestors! Covê-los! Eu! Slayers! Kazook! Vamos lá! Move agora! Move agora! Move agora! Deixa os matadores causarem o dano máximo nos caras Para o Grimnir! Para os Ancestors! Para os Ancestors! Para os Ancestors! Para que a Vengeance começasse! Pega! Slayers! Vengeance! Pega a cavalaria aqui! Slayers! Slayers! Dwarf! Vengeance! 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 Vamos alcançar alguns grudos! Slayers! Vengeance! 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 Ataca os Ancestors! Slayers! Vengeance! 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 Nada pode nos impedir! Vengeance! Vengeance! O que vocês vão ser meu dano contra o Archeon, já estou mandando toda infantaria para ajudar aqui O que vocês vão ser? Os anões estão precisando de montarias novas, de senhor novo de exército, que tem muito pouco Tem muito espaço para melhoria Para os Ancestores, Guerra de Vengeance O que vocês vão ser? O que vocês vão ser? O que vocês vão ser? Os Ancestores, avançem! Vamos atacar! O que vocês vão ser? Os Ancestores, quem é que vocês vão ser? O que vocês vão ser que vocês vãoamat ruladas? O que vocês vão ser? Ichiade e OriOTH traumaticaxis In��FID Vem com os inimigos! Vem com os inimigos! Vem com os inimigos! Vem com a vingança! Muita os inimigos! Vem com a vingança! Para os aniversários de Deus! Vem com os inimigos! Vem com o caminho! Isso não era para ser inimigos! Vem com os inimigos! Sim, é assim mesmo. Poxa! O Orca não é na balada? Então tá! Será que ele estava com a coroa do comando e eu tirei dele na primeira vez que a gente bateu nele? Os inimigos estão prontos! Vem com os inimigos! Apesar de não ter que ter também um senhor matador de exército pra você poder fazer tipo o cara que cá, se eu tivesse jogando de cara que cá, provavelmente todos os exércitos teriam um senhor matador, não esse senhor normal aqui dos anães. Que ia ficar muito mais legal, né? Pô, tô jogando com o rei dos matadores, vamos fazer exército de matadores com o matadores. Mas enfim, né, joga com o que a gente tem. Pelo menos já é herói matador e a gente consegue arranjar por mod. Vou terminar de bater nesse canhão aqui, que acaba. Acho que isso não alcança ali não, hein? Alcança? Tá perto da linha também, né? Deixa quieto. Tá, perdemos alguns matadores, mas... Um pequeno preço a pagar, para matar o Archeon. De novo, né? Embrazado, tá indo pra cidade do império. Subi dois tech pra cidade do império aqui e o senhor vai descer o sozinho, pra ir pra Bretonha aqui. Donc, vamos lá. Ae, tinha um rancor contra o Arkham, já resolvemos O atributo do Arkham a gente já viu, mas aqui Está sendo da perdição, mesmo que escolha o Eterno e desperte novamente, ele sempre será obliterado De fato, é a segunda vez que ele foi obliterado pela gente Você pode colocar aqui Vamos finalizar esse mal... que isso, meio meio ainda Ah, tem que atacar ele de novo então, gente Beleza Archeon, Archeon, Archeon Pelo menos eu consegui matar toda a cavalaria dele, né Agora está bem no chato Slayers Slayers Os tiros estão ficando meio cruzados aqui, deixa eu arrumar essa bagagem Movin' out Atrag Slayers Slayers Kazook Ok 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 Os tiros estão ficando jogando perto da vista Hoje nãoood A espécie vai Os tiros estão ficando O que eu gosto de살 Ninguém pode nos impedir! Fale-se! Vem! 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 Ligar rápido. Ligar rápido. E os Ancestors? Então tentamos atingir! Corre para de будут! Ligar rápido. Ligar rápido. Ligar rápido. Ligar rápido. Vamos! Mas não está enganado. Não vou parar os tiros ai que agora só está vindo fogo amigo. Não deixe de atirar os tiros de fogo! Estranque-os! Não se lembra! Não! Estranque-os! 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 Archeon! Estranque-os! 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 Quero ver fugir dos meus anões extremamente rancos sem atingir de você! Estranque-os! Beleza, o Weiser demorou de vez, menos um stack. Pode ficar de boa aqui. Coloca agora para buffar os Barbalongas. Aqui pode colocar velocidade, na verdade pode apanhar por tropas. Melhor ordem pública aqui. Está vindo um exército de Bjorlings aqui, então vamos emboscar eles de novo, igual fiz outra vez. Um Grimm, vamos até aqui. Valeu. Vem por aqui. Na verdade você vem por aqui, e o Durin que tem uma, mas tem que ser melhor aí com os canhões dele, a gente desce ele. Ainda bem que o Carlos está vindo até a gente, porque se eu tivesse que ir até eles ia ser um rolê do caramba. Esses heróis estão matando muito pouco bicho, ô louco, ele estava brigando com o Arkham, velho. O cara estava brigando com o Arkham, é por isso que ele não está matando ninguém. O cara está desrespeitando os matadores, que isso bicho. Você me chamou? Eu tenho o fogo do Forge O fogo está brilhando O que precisa ser feito? Os runes estão prontos E vocês vão lutar Eu acho que ele está tão forte assim já Mas ele fica só enrolando ali embaixo Perdeu uma chance de atacar o moleque Ficou o Império e a Bretonha estava em cima dele Vamos lá, Império Vamos ver como está a situação aí na Garond Vamos lá Vocês não matam esse cara aí O exército dele full elite e você com o exército todo machucado não mata nem com dano Vou com o Marta ainda atrás do Sigvald Todo mundo fugindo do Marcos E agora ele está no meio de quatro exércitos Vamos lá Você morreu meu querido Genial a sua estratégia A espada de clínio está com malha aqui vem a impressão minha Então vamos passar para a Bretonha Que a Bretonha está brigando ali de frente contra o Caos lá Vamos lá Bretonha, como é que está aí? Derrotou mais um stack do Kolek dessa vez, muito bom Jolanda chutou um exército full stack do Malekith Um Grin com a espada explode tudo e todos, com certeza Seguvald Batendo o exército da Jolanda Não, não é sinal da Jolanda Já tem dois stacks do Caos lá em Nagarond E um aqui com a gente Que está correndo do Hungrim Até que Slayer não vai fazer nada Essa galera que está muito longe da briga Aparentemente falta três Pois é, aparentemente falta três Bem-vindos a minha destino Bem-vindos a minha destino Bem-vindos a minha destino Muito bem Ok, você pode colocar aqui, sei lá José Vem pra cá José, se bem que é aqui que você pode recrutar quebra-ferro Para a sabedoria do Lair Ah, para morrer na batalha Vem! Move! Vem para a morte No próximo turno a gente alcança, então vou fazer uma emboscada aqui para ver se a Nima deles virem para cá Sim Eu acho que sim Enquanto isso a gente para o Duri aqui, na frente do Inquebrável, para ele não fugir para lugar nenhum Você continua vindo para cá Não, 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 não Eu estou tentando ficar com a Nima Não, não, não Não, não Eu estou tentando ficar com a Nima Enorme escudo torre que geralmente é usado pelos ferrochefes em combate O peso do equipamento vale a proteção que ele fornece Não, não, não Não, não Não, não Eu estou tentando ficar com a vida abaixo de 50% Não, não Eu estou tentando ficar com a Nima Ou seja, eu já fiz todos os set do Prospector Já Aqui falta um talismã Mas talismã que deve ser esse global é muito bom também Uma coisa Para o comete Para o comete Sim Hummm Hummmm Provavelmente o Inque bravo vai querer correr para o outro lado que está algum grande emboscada, então vai dar bom o plano. O Breton solando o caos, nunca duvidei, vai zoando os cavalinhas. Os cavalinhos são bravos. Para eles é mais fácil ajudar o Inagaronjo do que cruzar o mundo inteiro para chegar onde a gente estava. Cadê o Império? Não há Império, vamos ver como está aí. Ah, nem foderam que a nossa força está meia-meia com o Império. O cara tem 20 stacks, velho. Acho que não tem nem 10. Matou? Rolou! Com menos um, hein? Agora só tem o Sigval de Sartorael lá em Nagaronjo. Cá, o França e o Exército estão uma bosta. Mais uma tentativa do Marcos. Oh, finalmente pegou um Exército, hein? Caramba! Nem acredito que deu certo. Mas você vai perder os dois ali porque eles estão em marcha. Então vai dar ruim de qualquer jeito para você. Matou um stack em troca de dois. Não compensa muito, né? Vamos acordar a Bretonnia. Tem batalhas que a máquina ataca o Caos, por exemplo, que eu gostaria de estar de spec assistindo. Tipo, às vezes o cara se joga em três stacks e ganha. Eu queria ver a batalha. Ricardo veio pra cima da gente, em cima do túnel. Não é o melhor plano, né, meu cara? Então vamos lá. Mostrar pra ele que não é muito bom bater em anões cheio de canhão no túnel. Nossa, é esse mesmo. Olha aí, ó. Tadinhas, mano. Fiquei com dó agora, mano. Tadinha. Esse aqui é o mapa que tem a elevação, velho. Vengeance! Ah, nossa, o Alkaid está com montaria agora, hein? O Alkaid também pode montar na Pedra do Juramento aqui. Aí ele fica top. Tá, canhões. Você fica aqui. Você fica aqui. Você fica aqui. A nossa chama vai ficar aqui no meio. Aqui. 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 Eu vou andar um pouquinho pra frente, né, pra gente poder pegar a elevação melhor aí pros canhão eles atirarem. Modo guarda. Tipo aqui, ó. Aí essa galera toda vem pra cá. Fica no High Ground. E sucesso. E sucesso! A gente pode mudar pra frente. Vai efter os números de volta Preciso de cada acidente Esquiva, esquiva! Não! Não, Vendor! Espere os Dwarfs! Nós somos um legendário! Move! Os guardaços de defesa! Beleza, o tiro do cão vai entrar em Rampage, benção de Khorne isso? É, ela virou história O que aconteceu com o trânsito aqui? Ionbreakers! For the high key! Defiant and unfurl! Ionbreaky! Doom driven! For the ancestors! Flame cannon! Move now! Now! Come on! Down! Be a trigger! Iron wind! Kazook! Go! Shadow bomber! Tadinho que são teadores do caos 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 Avante! Vai para a Disney! No momento! Tadinho que sairia com a Disney! Tadinho que vem com a Disneya! Os caras que estão aqui em cima atiram, eu não sei, acabei de ver um atirar. Eles tiveram um dia meio difícil, não foi um dia muito legal para ser um seguidor do caos, hoje. O que vai começar? Vengeance! Ataca! 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 Ele realmente achou que isso deu certo... Ele realmente achou que isso deu certo! Eu já teache-lo! Quando o Good Lord... Ataca! 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 Calma lá, calma lá, calma lá Tem Calma lá, calma lá 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 Sobrou um ali, só tem três, nove, Cinco, quatro, três, só mais um pra garantir, mais um, mais um, mais um, mais um, tá em três ainda, Acirrada, beleza, acirrada demais essa batalha aqui, gente, quase suamos, como vocês podem ver, Adeus, Stacks do Império, TI, Caraca, como é que vocês colocaram uma guarnição de 17 em Haganef, já vê? Não, fora isso, pode acelerar aí que já vi todo mundo que eu queria na passagem de turno, E aí, eu sou o Iron Fist. E aí, vai explodir meu jogo, David, se você não esperar eu sair do... A diplomacia é pra me chamar na diplomacia. Sim, eu tô abrindo a batalha aqui, velho. Mais um rancor removido, acho que esse era o último rancor, né? Vamos mexer pra cá. Os comércios já voltaram praticamente todos depois que a gente criou nosso porto de volta. Minha axa, terceiro para a guerra. A axa de axa, gente, nós vamos! O Slayer vai se aproximar o dia, para o Thattel! A batalha é mais rápida! O Slayer é mais rápida! A batalha! A batalha! O Slayer estabeleceu em feio de volta. Ei, eu vou mover Deixe-nos começar Eu cresço semelhante Em seguida! Senhor do Clã Morgrem Mestre de Runecraft Se você dizer assim, Beardley Vem até aqui, a gente vai ser um quebra-ferro mesmo Faz parte Ainda bem que eu não decidi lutar aquela batalha de novo pela segunda vez Senão eu ter que Fazer tudo de novo Desculpa para os Ancestores Deixe-nos começar Ei, cara, o que eu posso fazer? Nunca Senhor do Clã Morgrem Eu quero o que? O que precisa ser feito? Esta rua está churrada Beleza Estou com medo de atacar esta daqui Estou com medo de atacar esta daqui Agora também do Monolith Estou com medo de atacar todos os danos de North Estou com medo de atacar esta daqui Bom, passamos o turno Não quero achar desta vez, felizmente Estou com medo de atacar esta daqui Minha cria Minha cria Minha cria Minha cria Minha competitors Minha cria Minha歩 O que é isso? Deixa eu desacelerar pra ver o que ele tá fazendo, mas acho que ele já mexeu os exércitos lá em cima Ele tá mandando dois full stacks pra lá Não, quatro full stacks Cinco, acabei de ver uma lá em cima também Meu amigo Não, mestre da caça aí, nada acontece, feijoada Azul porfé confederada O Torgue já trocou todo o exército aqui dos anões lá, dos prospectores Nossa, por que ele tá travando tanto, velho? Meu amigo, acelera aí que a galera tá se movimentando tão rápido que o meu jogo nem acompanha Opa! Opa! Guerreiros do caos Acabou! Acabou! Ah sim, tem essa galera de Norsk pra terminar de matar também, né? Só pra realmente acabar com todas as forças do caos que tem por aí Tá, então agora aqui Uma era de paz Quando a última hora do caos foi expurgada da face da terra Recaiu um silêncio retumbante Mais que um silêncio A ausência de som Um nada que ecoa e absorve o vazio da existência Toda criação se paralisa Prende o ar A espera do cataclismo final É assim, sutilmente, hesitantemente Que a vida se reafirma Não com um eco grandioso que se assemeira à destruição total Mas nas pequenas coisas que formam a vida em seu conjunto O canto dos pássaros que perfura o silêncio tremulante Então robusto Um hino que desafia a criação Nascido do vento suave que move a poeira dos corpos espalhados pela planície sangrenta de batalha Se desmancha o feitiço Veteranos ensanguentados, sobreviventes, refugiados Todos eles respiram fundo o ar com seus pulmões pesados E planteiam o cheiro e sabor da vitória Da paz, da vida Mas é a vida o que é, se não a peleja constante de uns com os outros Afinal, toda sebe é um sangrento campo de guerras Toda planta é assassina Toda criatura se avermelha com dente e presa Quando os fracos sequer erguem suas compras sobrancelhas Para vislumbrar um futuro glorioso Os sábios já esperam para ver quem será o primeiro a tomá-lo para si O escudo da civilização que turvou o golpe letal e preciso do caos Se tornou agora um estorvo pesado O primeiro que o soltar será o mais rápido a golpear Certamente com um punhal nas costas de alguém Companheiros que combateram lado a lado na parede de escudos Agora se separam, medindo uns aos outros As alianças se partem E as nuvens da tormenta se aproximam outra vez É isso Agora acabou esse... A corrupção do caos passiva Só deixa eu terminar de bater nessa galera de Norsk aqui A gente declarar fim de vez, né Espera as patroias se mexerem para não ter problema, né As ruas estão prontas Você já consegue alcançar ali a cidade? Não Então vem até aqui Vamos ver ele vem até aqui Se a próxima campanha for de um campeão tizente, eu vou ser um senhor Vamos ver, calma Vamos ver como vai sair a votação da parada aí Opa, achei que é um exército Tá com o conhecimento de baixinar Pronto É, não tô na hora dele, então não vai dar reforço Com o conhecimento de baixos Vamos marchar O que? Se esse exército atacar a gente vai ser bem difícil de bater nele Não vou mentir Mas vamos ver o que a gente vai fazer aí Acho que mais uns dois turnos Dois turnos, três no máximo pra gente acabar Pra pegar essas facções de Norsk Que voltou aí, matar todo o resto Só aquele exército de Vashnarly Que tá no Velho Mundo Porque aí quando essa galera morrer Todo o Velho Mundo vai ser expurgado aí Do mal que tava assolando ele Não vai ter mais facção do mal por aqui Tem nenhuma na real Só vai sobrar o Malekito Pronto para fazer o malekito Tempestade Celestial Não faço ideia quem que é essa aí Mas ataca aí Tô surpreso que Harganeth sobreviveu Sendo vassalo do caos todo esse tempo Vai com uma cidade Vai com uma cidade O Skrull que tá vivo Tá não Você viu ali a facção dele? Nem reparei Deve ter libertado ele lá na Lústria então Porque ele não existia mais não Então ele libertou ele na Lústria lá A máquina gosta de libertar a facção Mesmo que seja tipo O Império libertando o Orc Não faz sentido nenhum Mas ela gosta de libertar Só quero ver o que a conquista de Vashnar vai fazer Bjorlin foi destruído Só tem os Gryllins agora Que tão fugindo de barco Ele já alcança? Hum... Isso aqui será difícil de defender Mas vamos tentar lá Ok Vocês Fiquem todos juntos aqui Vou utilizar essa pedra Para proteger meu flag Ok Aqui vocês Aqui Aqui Balesteiros aqui Vocês Aqui na frente Vocês Vão esperar Aqui Dar sinal de vida Você Pode ficar aqui Pode ficar aqui Mineradores Aqui na linha diferente Para vocês darem um Dano perfurante Quem vier Os catapuos Tem que focar nas infantarias Porque os monstros A gente mata com Os matadores Vocês não estão Vocês não estão Eles não estão E aí Isso é um Reconhecimento Michael AX 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 Acelera até eles virem pra cima aí. Acelera até eles virem pra cima aí. Acelera até eles virem pra cima. 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 O que é isso? Vengeance! Move! Não! Forriadores! Slayers! Fight! For the Karritan core! We have scores to settle! Puxa now! Good straw! For the Ancestor Gods! For the Ancestor Gods! Slayers! The clans unite! Reach far! Reach fast! The clans unite! Vengeance! Move! Kazook! Kill! Earth! They are wrong to us! Yes! Yes! For RDs�! Here is this! The strata! Flagan! Lord von Vengeance! Move! It seems to be imposible! λο XV! I couldn't Niger yourselves! Jayered! Lord von Vengeance! Move now! Il hissОche the Ancestors! The new dragon! Dragão vem, Dragãozinha Dragão vem, Dragãozinha Dragãozinha Sim, Senhor, meu peito vai vencer com os inimigos Os fãs se juntam Põe para atingir Quarulhos Ataca a terra Dowie, ataca Nós lutamos com seu comandante Ei, as suas comandantes Põe aqui, Dragãozinha Põe aqui, Dragãozinha Vai ficar de longe brincando Vem para cá, velho Nós demandamos sangue Move! Põe! 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 Para os caras e cor Virem! As suas comandantes Isso é uma alegria Põe! Queimãzinha Tão puxando Os maus Queimãzinha Ataca o arco Fui! Queimãzinha Não temo Natinho Nos deixará Queimãzinha Queimãzinha Minha oarco O arco Frustos Vigilão Os Viver E ninguém acertou Esse exército aqui foi muito sinistro, segurou muito a gente Chegou o passaralho, segurou o Archeon Esses exércitos de horda Full Elite, os caras seguram muito aqui Vamos matar o mato que a gente conseguir aí, né 3, 2, 1 foi O general dele pode fugir com pouca vida mesmo, não tem problema Até que a gente alcance Todos os escolhidos dele praticamente morreram Tá, deu pra pegar um cristal negros aqui ainda O bichinho corre, vai mexer com eles Aí Pode pegar essa bandeira e colocar pra um barba longa Sobrevivemos bravamente, muito bem Tá, eu vou cancelar esse recrutamento que eu fiz aqui Só pra poder pegar esse cara Fim ao vião aí, mostrou o que veio Brabíssimo Segurou muita gente, parabéns Mestre de Runecraft Aqui o cara tá fugindo da gente Castando as runas É tão bom como foi Vem pra cá Só falta aquelas dez ali Vem A CIDADE 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 Esse é o último exército da conquista de Vachnar Vamos arcar para o Império, tenta pegar ele A CIDADE Eu não vou atradar, meu objetivo aqui é só terminar de limpar a Norsk E só falta aquela cidade ali Vamos começar A CIDADE Nunca vi Norsca tão limpa. Pois é né velho. Limpa, friozinho, gostoso, do jeito que eu gosto. Prontos para fazer o ator de batalha. Bem-vindo ao meu destino. Só não entendi porque as outras facções tirando Norsca não conseguem botar muralha em Norsca. Não sei também. Infelizmente eles não alcançam o exército de novo ali, eu acho. Vou matar esse pequenininho aí, muito bom. Já evita ele montar outro full stack. O Carlos Francisco desistiu de até lá, viu que não precisam dele. Vou acelerar aqui. Só me interessa o movimento agora daquela facção de Norsca que tá ali do nosso lado. Eu sou o Iron Fist. Você mexe de caça, a maior vergonha da profissão. Você é louco. Obrigado. Você não tem dúvida, mas... Obrigado. Tá chegando a vez deles. Aí. Esse jogo é completo ou tá em acesso? Ele tava em acesso, agora parece que tá completo. Vamos ver juntos. Vamos ver juntos. Brabo. Pai. O que você quer? O que você quer dizer? Cerca aqui. Vengeance! Me pula! Summona-me, se você puder. Um Grimm pula para a guerra. Um Grimm pula para a morte. Um Grimm pula para a morte. Vem o Damascron! Será que vai explodir de novo? Eu não vou conseguir a capacidade? Ah, só deu. Grimm destruído. Beleza. Agora a gente pode declarar oficialmente o Velho Mundo 100% limpo de qualquer facção do caos, orcs, vampiro, não tem mais nada aqui. Não tem aí da tumba. Todo o Velho Mundo pertence a Order Tide. Em todos os lugares do mapa é tudo Order Tide, Order Tide, Order Tide. E o nosso objetivo primário da campanha que era derrotar a invasão do caos já foi feito. Então com isso, meus amigos, a gente encerra a campanha do Um Grimm por aqui. Foi uma campanha mega divertida para testar essa invasão do caos no lendário. Então lembrando, se você gostou e estiver vendo isso aqui no YouTube depois, deixe a gente deixar seu like aí embaixo, compartilhar o vídeo com os amigos, se inscrever no canal. Até a próxima campanha e... Falou! E aí E aí E aí